Vamos para mais um episódio de Final Fantasy VII! Vamos para mais um episódio! Vamos para mais um episódio de Final Fantasy VII! Vamos para mais um episódio de Final Fantasy VII! Deve ser maior! Qual é o primeiro curso? Eu vou aprender! Eu vou deixar mais um episódio de Final Fantasy VII! Triunfo, eu gosto muito de novo! Já! Vamos lá! Tudo bem! Triunfo, eu vou esquecer! Eu acho que não vai ter muito bicho pra bater nela, não. Olha, eu não vou bater nela. Tô ignorando, ó. Só porque o cara encheu o limite. Sacanagem. É, tem jeito. É que a Lobo, né? Eles tão tretando com o Red ali, porque sabe como é que é, né? Então tá, durante o episódio a gente consegue encher essa bagaça, espero. E, algo me disse que esse episódio vai ser um tanto quanto longo. Vamos ver o que que tem para nós aqui, que a gente tá chegando em Nibelheim. Lugar que a gente só passou em flashback até agora. Essa é a Nibelheim atual. Vamos ver o que que nos aguarda aqui. Esta é Nibelheim? Pensei que tinha sido queimada. Sim. Ei, o que você tá vendo? Eu não estava mentindo. Eu lembro do intenso calor das chamas. Todo mundo, Luciano. Hum, tô ligado, tô ligado. O que aconteceu? O que aconteceu? Algumas coisas meio estranhas aí nas memórias do Cloud, né? Será que tem coisa pra gente pegar? Opa, tem um fantasminho aqui, ó. Um homem num preto negro? Um homem num preto negro. Um homem num manto negro? Ele tem a tatuagem número 6. Hum, tem alguma coisa. Fonte de sorte recebida. Uh, oh, devo ir para a reunião. Isso daí lembra aqueles Gasparzinho, aqueles Dementadores que tinha no remake, né? Nossa, encheu o saco com aqueles bichos lá, viu? Não sei se são os mesmos, na verdade. Eu acho que não são bem os mesmos, não. Não sei se são os mesmos, não. Não sei se são os mesmos, não. Parece que não tem nada. Não sei se é o seu mesmo. Qual é a sua história? Vamos perguntar primeiro. Esta cidade supostamente foi incendiada 5 anos atrás. O que diabo está acontecendo? 5 anos atrás dá para reconstruir, mano. Senhor, não diga coisas tão terríveis. Eu nasci e cresci nesta cidade. Isso que você disse nunca aconteceu. Como assim? Não, não, não. Você empila para dormir? Música DÁS NÃO FONTE DE SORTE RECEBIDA É a União. A União. São asino, somenteiro com o Zephyr. Os atos entretados limitações são muito calçados. É por isso que vocês nos deixam. Diga para o Zephyr. Aqui em cima do Zephyr. Eu acho que o Zephyr. Devo pegar e levar para Sephyr. E me tornar um com Sephyr. O Zephyr. ETER TURBO DEVO IR REUNIÃO PUNHO DE PLATINA Onde está você, Grande Cephroth? Deve ser aqui. O que é isso? Quero ouvir essa história! Eu moro nesta casa até meus 14 anos. Não. Mas a cidade foi incendiada. Onde está você? Você está louco dizendo essas coisas? Sai já daqui? Ué! Como assim? Ele lembrava que a cidade tinha sido incendiada. Será que o Clodo já está piadão? O que é que aconteceu? Comprar. Comprar contrário Quem conhece a tecnologia? Um Tato com o número 12 Um Tato com o número 12 Elixir Pode ouvir a voz de Sephrot? O culto de Sephrot? Deve ser os fãs que o Sephrot fez depois do sucesso do jogo... O grande Sephiroth possui o meu corpo. O grande Sephiroth está próximo dentro da mansão. Urgul, grande Sephiroth. O grande Sephiroth está chamando. 2. Devo me livrar de todos que estiverem atrapalhando minhas pesquisas, inclusive o pessoal dos turques. 3. Eu o alterei cientificamente e o coloquei para dormir no porão. Se quiser encontrá-lo, vasculhe a área. 4. Mas isto é apenas um jogo que eu imaginei. Não é necessário que você participe se não quiser. 5. Mova o cursor do cofre cuidadosamente, mas rápido. 6. Você só tem 20 segundos. Você não deve ultrapassar o número ao girar. 7. As quatro dicas para os números são o código 1, a tampa da caixa com mais oxigênio. 1. As quatro dicas para osей. 1. Trilla dos números. 23. Ative as quatro dicas para os morrer em atrás do piano. 1. Trilla dos números. 21. Trilla dos números. 26. Trilla dos números. 27. Trilla dos números. 27. Trilla dos números. 5 passos para a esquerda, 9 passos para cima, 2 passos para a esquerda e 6 passos para baixo. Cabeça de Abóbora messed are TFM 2 passos para baixo Cabeça de Abóbora O Piano 4. O perfil do jogo O Piano 4. O Piano 1. O Piano 5. O Piano 5. O Piano 4. 0arda 4. 100 000 Não sei qual que é desse maluco. Não sei qual que é desse maluco, ó. Ah, uma puta emocionante. Ele não ataca, né? Não faz nada. É um doido. Ele não ataca, né? Deve ser um dos inimigos que quando ataca, também arregaça a gente numa só. Ele cai e fica lá erguendo a mãozinha para subir. Muito esquisito esse bicho, cara. Queima, Lazzarento. Não deu nada de dor no fogo, mas completou o que precisava. O que eu me lembro tinha... Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Código 1 Deixa o chão pro André a lose! licensed absorption Francisco Couldnter Fale o Oroz Fale o Tenño Sonic angelic alcald吗 Sonic Abertura Sua? Quando você está a sala da cadeira, não é? Se eu tiver que fazer a sequência certa, eu estou ferrado. A sequência principal 1.50 de perde yor doce de perish alvore. No final, ele repetiu. No final, ele seguiu o cascadão imenso para alvore. Se espera aí, ele vai ficar com medo. Tem que ter uma archa de manhã caixa. A nossa caixa vai ter mais resistência. O que é o motivo da caixa? Se não, eu desço e vejo a combinação. Os inimigos das caixinhas são muito caras. Os inimigos da caixa são muito caras. Vamos tentar mais vezes. Vamos tentar apertar os botões na sala para ver se eu acho. Se não, desço e venho a combinação. Esse instante está sendo usado pela caixa. É, eu vou voltar. Ah, tá. O segundo ponto de vista dizem que o número um é a tampa da caixa com mais oxigênio? Vamos lá. Tem kto? Manda vieja Tifã! Té 9 halls Número 2 O espelho está com silêncio. Obture a faixa. Ei, o carro não pode ir zwr! O último código está lá embaixo, mas eu acho que não, viu? Tá, o código é pra abrir essa sala. Ah, não, é pra pegar a chave pra abrir essa sala. Se não me engano é isso. Quem que vem aqui no... Morcegos! Os zubates! Estava faltando os morceguinhos e xarope aqui, né? Tava faltando. Hum, eu acho que... Deixa eu ver o que eu vou falar aqui. Uh, tá o Sephardt. Sefrota Sefrota Entendo Não acho que você tenha o direito de participar Eu irei para o norte passando por Monte Nibel Se você quer saber, então siga Reunião? Catástrofe dos Céus? O que é destruir? 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 De nada Informe sobre os Fugitivos Número 4 Outros O Paradeiro de Beque continua desconhecido até o momento No entanto acreditamos que não há necessidade de persegui-lo devido a dficuldades mentais Aguardando novas ordens Número 1 Onde a X, Min, X e os dois fugitivos foram localizados, próximo à cidade de Midgard. Ah, não consigo subir para ler o resto? Aqui. Com respeito à sua disposição, A resistiu... Ah, é o número dele, né? A um disparo, B fugiu durante a resistência do A. Aparecem aqueles relatórios do Resident Evil. Ah, é ruim de andar aqui. Vamos embora. Então tá, não achei o bagulho aqui, eu vou procurar. Beleza, vou dar uma pausa, porque essa mansão aqui tá chata, né? Os encontros e tal, não tá acontecendo nada, então eu vou dar um cortezinho até a hora que eu achar, beleza? Aqui estava, tá nessa salinha aqui. Tudo com mais oxigênio? Sei lá. Mas é, tá, é direita, 36. Completado. Direita, 36. Esquerda, 10. Pra frente, 59. Então, vamos lá. Tentar com o analógico, vai ser difícil fazer isso, viu? Porque eu não posso, é, passar, eu não posso nem passar e nem voltar, tem que fazer certinho. Então, vamos tentar. Primeira tentativa. 36. Volta, 10. E 59. Deu? Falhou. Então, é... Aqui, ó. A quarta linha foi escrita com tinta invisível. O código é direita 97. Tinha um espaço ali, mas não... Ah, não estava escrito, né? Olha só que pilantra. Tá bom, vamos lá, de novo. 36. 10. 56. O que eu fiz? Não deu? Ai, caramba, o que que foi? Acho que era o que eu estava temendo. Não é pra colocar os números, daí é quantas vezes eu tenho que girar de um lado pro outro, mas... Na setinha, em 20 segundos, não, na lógica, em 20 segundos vai ser complicado isso. Tô aqui, mais uma vez, tentando teclado e controle pra fazer isso, hein? Foi! Não sei porque que falhou antes, mas agora foi, finalmente. Tinha bicho dentro do cofre? Tá preu lá o tamanho do bicho! Eu não estava esperando por isso, não. Ai, ai, ai. Eu não estava esperando mesmo, gente. Tá bom, né? Deixa eu fazer umas invocações doidas aqui. Começar a agitar o pancadão. Eu vou tentar fazer esse pena de morte aqui. Só dei louco, viu? Eu duvido que vai funcionar, mas... Esse aqui deve ser o bicho que estavam falando lá embaixo, né? Que tinha fugido. Pegou? Pegou? Pegou nada. Por isso que eu acho pra essas magias, viu? Onde devia funcionar, não funciona. Tifa limit break. Não foi E, mas foi Hit. Você diz, Mas não foi room foda. Já vai me encher o bicho dos chamados. Você não sabe se eu tiver um tenho paílicos. Ei, é obrigado. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. É, realmente ele tá fraco só contra magia agora. Tá batendo pra caramba. Ah, ótimo. O que que eu faço, o que que eu faço? Cadê errar a pena? Isso, erra mais. Nossa, o bicho é forte pra caramba, mano. Você é louco. É, eu tenho. Ó, acabei de levantar o Red, velho. Faz isso não. Facilão. Foi embora. Red, coitado, não vai ganhar XP, mas tudo bem. Porta até ganhar. Bicho, é brabo, rapaz. Tá achando o que? Ele ganhou o segundo nível da... Da magia dele, do... Da matéria dele, tá ótimo. Da matéria do limite, ô caramba. Deixa eu arrumar aqui agora. Dá pra deixar todos na frente. Nutra a mão no chão doitão. Uma opção de barra não é o que está conseguindo. O Stop Não é o que é o que está conseguindo fazer. É o seguinte, o que está conseguindo fazer. É para quem está no primeiro limite apanhar mais e encher mais rápido. Abafo de barra Alguém está conseguindo. Doce, Abafo de barra Chave do sótão Odin, matéria Odin recebida. Estou precisando de mais slots para a matéria. Socorro! Estou precisando de mais slots para a matéria. Estou precisando de mais slots para a matéria. Você pode fazer uma corrida. A matéria é só para a matéria. A matéria é mais сами... Estou precisando de mais slots para a matéria. A matéria é mais suficiente para mais slots para a matéria. Se você se ensinou, diga-se para o futuro. Olha. Trata de ajuda para o jogo. Não conheço vocês. Vocês devem sair. Você está tendo um pesadelo. Você não parece muito bem. Hum? Um pesadelo? Meu longo sono me deu tempo para harmonizar. O que você está dizendo? Não tenho nada para dizer estranho. Saiam daqui. Esta mansão é o início do seu pesadelo. Pode ter certeza disto. Você sabe de alguma coisa? Vamos falar sobre o Cephroth. Como você disse, esta mansão é o início de um pesadelo. Não, não é um sonho. É real. Cephroth enlouqueceu. Ele encontrou os segredos escondidos nesta mansão. Cephroth? Você conhece? A cambalhota da diva aí. Fala em você primeiro. Blá, 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 blá. Beleza. Explicou. Então foi assim. Não sei. Só sei que foi assim. Então Cephroth sabe que ele foi criado há 5 anos atrás? E sobre o Projeto Gênova? Ele estava desaparecido, mas reapareceu recentemente. Ele matou várias pessoas e está procurando pela Terra Prometida. Agora é sua vez. Desculpe, não posso falar. Lazareta me gué. O que? Está falando sério? Ouvir sua história é ainda pecado para mim. Agora me virão mais pesadelos que eu previamente teria. Lazareta, por favor. Agora, por favor, saiam. Eu estava no Departamento de Produção e Pesquisa Administrativa da Shinra, também conhecida como Os Turks. Você também era da Shinra? Então você conhece Lucrécia? Quem? Lucrécia. Aquela música do Borros? O Borros que tem ou é... Sister of Mercy. Acho que é Sister of Mercy. A mulher que deu a luz a Cephroth? Deu a luz? A mãe de Cephroth não era de Gênova? Isso não está completamente errado, mas apenas em teoria. Ela nasceu de uma bela dama. Ele nasceu de uma bela dama. Esta dama era Lucrécia. Ela foi uma assistente do Professor Gast no Projeto Gênova. Bela Lucrécia. Uma experiência humana? Não havia como cancelar a experiência. Eu não pude pará-la. Este foi meu pecado. Permitir que aquela que amei, que eu mais respeitei, enfrentasse o pior. Então você dorme por punição? Isto não é meio estranho? VEM SOUCÊ. O GADO COM SONO. ME DESHA DORMIR! Acomoda-o ali. O que é que vem? É ele mesmo? Não, monta o Zubat? Não é? Ah, é porque eu estava andando de lado para o outro. Está certo. O DOOM! O DOOM! Tá bom, vamos ver se eu consigo carregar o cara, né? Me deixa dormir! Me deixa dormir! Espera! Chegou na piruleta! Se eu for com vocês, encontrarei rojo? Não sei, mas estamos atrás dele, disse a frota, então acho que cedo ou tarde o encontraremos. Lucrécia! Tudo bem, eu decidi ir com vocês. Quê? Sendo um antigo turque, posso ajudá-los. Tudo bem, então. E entra Vincent no time! Deixa eu ver, vou tirar o Red, colocar o Vincent aí pra gente experimentar ele. Chegou no nível 33, baúm. O Red vai dar uma descansadinha aqui no nosso time agora. Vamos ver como é que ele tá de equipamento. Tá parecido com os outros. Vai dar trabalho pra fazer isso, pelo menos. Vamos organizar, trocar. Vou colocar do mesmo jeito que tá num no outro. Olha que beleza. Hum... O que é que ele vai dar? O que é que ele vai dar? O que é que ele vai dar? VAMPIRÃO 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 A ICHA MINHA Comp� Shatter Obrigado! Beleza? Espero ver você lá.